Durante ação paga no BBB 21, TV Globo, Ingrid Guimarães fazia perguntas aleatórias aos participantes do reality que, dentro de uma caixa à prova de som, deveriam apenas responder com sim ou não. Ingrid indagava coisas espontâneas como, parece com José Libinti? Até chegar em, você gostaria de trocar o carro que acabou de ganhar por uma máquina de lavar roupas? Para os participantes, na vez de Vi Tube, a atriz que atuava como anfitriã da ação perguntou se ao youtuber gostaria de trocar o BBB por a fazenda. Vi respondeu que sim e logo em seguida, Ingrid Guimarães soltou um e levei bronca. Após um tempo, ela disse que não faria mais as perguntas de teste, por ter levado uma bronca. Ingrid Guimarães soltou um e levei bronca.